Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma pandemia ou quarentena, o nosso tempo de devoção diária no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 108. O Salmo 108 é um Salmo de Davi, e é um Salmo muito interessante. É um Salmo para comemorar as vitórias dadas por Deus. Mas há uma particularidade do Salmo 108. Ele não é um Salmo original. O que é que isso quer dizer? Este Salmo é uma compilação de versículos de outros dois Salmos. Os Salmos que estamos a falar são o 57 e o 60. Os primeiros cinco versículos do Salmo 108 são os versículos 7 a 11 do Salmo 57. E depois, os últimos versículos de 6 a 13 do Salmo 108 são os versículos 5 a 12 do Salmo 60. Depois, se quiser, pode dar uma olhadinha e verificar. Há pequenas alterações, mas essencialmente Davi vai buscar estes versos destes outros Salmos, que são Salmos dele, e ele o junta e faz um novo Salmo a partir de pedaços de uns Salmos anteriores que ele tinha composto. Isto dentro da melodia hebraica é perfeitamente aceitável, não é pelágio, quando se cita, o próprio cita-se a si mesmo. Possivelmente a melodia do 57 e do 60 é a mesma e, portanto, ele vai usar a mesma melodia para cantar novamente estas vitórias diante do Senhor. E também, quando nós lemos o Salmo 108, ele faz todo sentido. A sequência, apesar de ser uma compilação de outros Salmos, a sequência é bastante natural. Não há dificuldade em juntar estes dois bocados, mas é uma particularidade interessante deste Salmo, que é um Salmo, então, não original, mas, mais uma vez, repetindo algo que nós já tínhamos visto, mas que é motivo de adoração e de louvor ao Senhor. Vamos, então, ver o Salmo 108. E o Salmo 108 está desta forma, ou a sua compilação ficou do seguinte modo. Salve-se, salva-se com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade, exultarei. Dividirei Siquém e medirei o Val de Sucote. Meu é Giliade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judai é o meu cetro. Moab, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Adon atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Adon? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, lendo, se você tem acompanhado as nossas meditações, algumas destes versos vão soar como já lidos e já conhecidos, porque sim, nós já os lemos e já os comentamos, o Salmo 57 e o Salmo 60. O Salmo começa com um grande motivo de adorar ao Senhor. O salmista está determinado a fazer da sua vida um ato de adoração. Portanto, ele quer adorar ao Senhor enquanto ele viver, enquanto ele tiver vida e ele quer adorar ao Senhor de toda a sua alma. A expressão original é interessante porque é assim, de toda a minha glória. Ou seja, tudo o que eu tenho de valor, tudo o que eu tenho de posição, tudo o que eu tenho alcançado na vida, tudo aquilo que me faz ser uma pessoa que possa ter alguma importância, e aqui Davi provavelmente já seria rei, eu quero usar para adorar ao Senhor, porque o Senhor é digno de adoração. E quando? Ele diz, logo cedo de manhã. Eu quero acordar cedo para adorar ao Senhor. A palavra usada aqui para alva, não sei como está na sua Bíblia, não é? Mas a palavra usada aqui para alva é mesmo a primeira luz da manhã. A palavra hebraica, shor, char, significava o primeiro luzinho. Assim que de manhã já nem é claro, é ainda aquele cinzentozinho, não é? Porque o sol está a despontar, nós ainda não o vemos. Apenas o reflexo começa a aparecer, é isso que ele diz. Assim que começar a haver luz, a primeira luz se distingue. Eu quero estar de pé para adorar ao Senhor. Bom exemplo e boa maneira de começar o dia. Se nós começássemos o dia, realmente, adorando ao Senhor, provavelmente o dia correria bastante melhor. Não levantamos da cama atrasados, não é? A correr para apanhar o transporte ou para embolir o pequeno almoço. Davi acordava com a alva para poder adorar ao Senhor e ele sentia que isto era importante. E o seu louvor é um louvor internacional. É claro que estamos a falar de um rei cujo impacto nesta altura era internacional e quando ele diz que ele quer exaltar ao Senhor entre as nações tem este peso, não é? Ele está a falar mesmo de um louvor porque ele pode fazer isto. Ao ser exaltado nas suas vitórias, o seu Deus era exaltado e isto acabava por ser significado. E qual é o motivo da sua alegria e o motivo dele poder adorar ao Senhor desta maneira? A misericórdia e a fidelidade de Deus. Portanto, esta fidelidade que é caráter de Deus, que é característica própria do Senhor e que não depende do povo ou não dependeria de Davi particularmente. Depois, então, na segunda parte do Salmo, a parte que é tirada do Salmo 60, é um oráculo de Deus, ou seja, é uma resposta do Senhor. O Senhor responde ao ato de adoração. No Salmo 60, originalmente, há um clamor por causa de uma grande dificuldade. O Salmo 60 é um contexto de batalhas e de guerras e que Davi está em grande dificuldade e clama e o Senhor dá-lhe um oráculo de vitória. Vou-te dar a vitória. Aqui, a sequência é diferente. A sequência é adora ao Senhor, louva ao Senhor, clama ao Senhor e o Senhor, então, responde confirmando a sua soberania. E nós temos aqui aspectos geográficos. São versículos que praticamente temos que ler com um mapa da Terra Santa na mão para entendermos um pouco melhor, não é? Siquem e Sucótus estão ligadas a Jacó. E Jacó, de um modo especial, é o pai da nação. Nós lembramos que, é claro, Abraão é o pai da nação, é aquele pelo qual a nação começou, mas Jacó é o pai das doze tribos. Então, de um modo especial, ele recebe o nome pelo qual a nação vai ser conhecida Israel. Então, tudo aquilo que o Senhor, quando se refere a locais aonde ele se manifestou e aonde estão ligados historicamente a Israel, o pai da nação. Giliado e Manassés são regiões da Transjordânia. Muitas vezes, para o povo de Israel, a noção ficava de que a sua fronteira era o Rio Jordão. Mas, quando lemos aquilo que Deus prometeu aos patriarcas a respeito da extensão da terra de Israel, a fronteira não era o Rio Jordão, era o Rio Eufrates. Portanto, havia muito mais território que devia pertencer a Israel e não pertence. Portanto, aqui o Senhor está a confirmar que ele não está limitado ao Rio Jordão, mas a Transjordânia é também parte do seu poder. Efraim e Judá são mencionados como as principais tribos. Efraim era a grande tribo, a tribo forte do norte, a tribo real, digamos, do norte, e Judá a tribo real do sul. Judá é mencionado como cetro, é o cumprimento da profecia feita por Jacó, quando falou dos seus filhos lá em Gênesis 49. Ele disse que o cetro não se arredaria de Judá. É uma profecia messiânica que diz respeito ao Senhor Jesus e aqui é reforçada. Por outro lado, as nações estrangeiras são mencionadas como insignificantes. Bacia de lavar lembra-nos a ideia de servidão. Um servo, um escravo, aquele que tem que trazer a bacia para que o Senhor possa ter os seus pés lavados. Sandália, no contexto ocidental até hoje, é uma coisa, não é considerada muito ruim. Há uns anos atrás houve uma conferência de imprensa em que o jornalista árabe lançou um sapato, não é sobre uma autoridade americana, era uma forma de mostrar o seu desprezo. Esta é a ideia aqui. A sandália suja da terra e de outras coisas que vêm do caminho é lançada. Portanto, o Senhor diz, Estas terras que até acham que têm algum poder contra Israel são insignificantes para mim. Elas não têm absolutamente nenhum valor. O Salmo termina com uma expressão que deve ser querida para os nossos corações. Em Deus faremos proezas. Não na nossa capacidade. Por melhor que seja o nosso dom, o nosso talento, Nós poderemos fazer coisas consideradas fora do habitual, Acima da média, no Senhor. Os servos de Deus não querem viver vidas medíocres. Não querem simplesmente se arrastar no dia a dia. Querem fazer coisas especiais. Mas para o fazer, tem que se lembrar, primeiro, que Deus é soberano. E segundo, que nós fazemos algo de valor só quando o fazemos no Senhor. Quando nós permitimos que Ele dirija as nossas vidas, Que nós possamos seguir a sua vontade e ser cheios do seu Espírito, Nós podemos dizer como salmista, Cantar, alegrar-nos com a fidelidade do Senhor E afirmar no fim, no Senhor, faremos proezas.